Olá, meu nome é Sara e eu vou apresentar o artigo que envolve a colaboração entre multiagentes baseados em crenças, desejos e intenções. Gostaria de começar definindo colaboração é uma parceria ou ato de produzir ou fazer algo em conjunto. Então nosso efeito desejado é que drones colaborem entre si. Mas como é uma coisa ética, não é desejado que eles façam essas coisas sozinhos. Então foi baseado essa colaboração em uma inteligência artificial e essa inteligência artificial é baseada no modelo de software de crenças, desejos e intenções. Aqui nós temos a colaboração com os humanos e aí que entra o modelo de software que tem a inserção do modelo aqui, uma antologia de processo intensivo e conhecimento. Então temos o controle dos humanos. O problema é que o crescimento do uso de veículos aéreos não tripulados por serem baratos e quando são usados, quer dizer que há situações de risco, assim não são colocados humanos em perigo letal pelos governos mundiais. Queremos fazer com que esse modelo, essas missões sejam realizadas com maior eficácia e menores custos. Então propomos um modelo conceitual focando na negociação entre humanos e nuvens de vantes. Então nossa hipótese é que o modelo proposto irá melhorar as técnicas de uso atuais de sistemas BTI e haverá uma redução de custos para esses sistemas. Aqui é a base da nossa pesquisa, porque Michael Bratman desenvolveu que as percepções são passadas por meio de sensores para um interpretador, um processador. Ele consegue pegar desejos, intenções e crenças e fazer com que os atuadores mudem o ambiente. Aqui o Seu Junquim pegou esse exemplo, esse modelo, e desenvolveu, separando em módulos, com módulo de decisão, módulo de desejo, módulo emocional. E aqui temos a nossa proposta de inserir o módulo de colaboração, a partinha amarela, e a comunicação entre os agentes no ambiente. Modelamos esse cenário, no qual o humano pode pedir para que os vantes façam a colaboração. Os vantes são representados por T1, T2, T3, T4 e T5. O humano é o H, a missão M é para ser realizado. Aqui a cada passo que dá, temos uma redução de custos de acordo com o caminho. Então a seta H T2 significa que o T2 irá colaborar com o humano. Para fazer essa modelagem usamos a linguagem probabilística Prisma. Temos uma implementação Prisma com o módulo MDP e cada linha a probabilidade dos vantes colaborarem de acordo com a probabilidade de colaboração representada por C. Aqui nós temos nossos resultados. cada vante colaborou de acordo com as probabilidades de colaboração, que as probabilidades de colaboração foram aumentando. Então nós temos que os vantes T1, T2 e T3 cresceram linearmente, porque colaboram diretamente com o humano e só com o humano. T4 e T5 recebem a colaboração de mais vantes, de outros vantes. drones. Pode-se perceber que o T5 recebe o pedido de colaboração de outros drones, como T1 e T4, que recebem de T3. Então as probabilidades dele foram maiores, logo foi um crescimento exponencial, como o de T4. Aqui é a média de redução de custos. Então pode-se perceber que quanto maior a probabilidade de colaboração, maior a redução de custos. Nossa conclusão, então, é que no objetivo de redução de custos foi aumentar, foi desejado, foi atingido, de acordo com o aumento da probabilidade de colaboração. Os resultados quantitativos foram gerados de acordo com a ferramenta PRIS e com o objetivo da pesquisa de melhoria nas técnicas de atuais, foram atingidos, devido ao modelo BDI proposto, que considera uma ontologia, com processo intensivo de conhecimento e a exceção do módulo de colaboração. E somente os fatores de colaboração dos drones e redução de custos foram considerados para que a simulação fosse viável, mas trabalhos futuros, novos fatores podem ser inseridos. Outras modelagens, como o BDI, como o FUSA e o Inbase Anas, podem deixar o cenário ainda mais realista. E este trabalho pode ser usado para desenvolvimento de técnicas de defesa de países e visitando drones. Aqui foram as nossas referências. Muito obrigada! 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 Obrigado.